É verdade, Lu, olha só, todos os ingressos do show da Belinha, dos dois shows que a Belinha vai fazer em São Paulo, já votaram. É, Bia, mas ainda tem ingresso pra vários outros lugares, olha só, Natal é o próximo, depois de São Paulo já tá bem pertinho. É, e depois do show de Natal vai ter em que lugares? Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, um monte de lugar. Um monte de lugar, Bia, vai ser bem legal. E, olha, o pessoal tá perguntando aqui se vai ter show da Belinha em outros lugares que a gente não divulgou ainda. Ah, Bia, com certeza. É porque, assim, a agência que a Belinha tá agora, ela é de outro estado. Aí eu preciso levar a Belinha lá, você também, todo mundo, né? E aí a gente resolve. Mas também vai ser muito legal, porque você viu que vai ter aqui em Recife, né? Então é isso. Agora que a Belinha está em uma agência, cheio de show pra fazer, eu até tô feliz por ela, porque os shows dela são bem legais. Mas ela vai ter que morar no estado da agência dela pra poder conseguir conciliar todos os trabalhos. E não vai mais dar pra ficar com a gente. Oi, Coringa chorando. Coringa chorando. Olha, mas é mesmo um vilão? Proxo, fale logo pra mim o que está acontecendo. Já sei. Você se viu no espelho. Ai, gente, eu não tô pra brincadeirinha hoje não, tá bom? A Belinha vai embora pra sempre e você fica aí tirando onda. Você, mais uma vez, vai cair nas mentiras do Joker. Acho que ele inventou isso. Foi ele que lhe contou? O Joker ainda nem sabe disso. E quem lhe contou? Eu escutei a própria mãe dela falando. A Lua falou isso? Sim. É que a Belinha agora tá fazendo muito show, já que ela tá na agência e ela vai precisar sair andando aí pelo mundo afora E vai ter que morar na cidade que a agência dela fica. Você tem certeza? Não, não, não. A Belinha não vai depois. Volta. Não, eu escutei. Você não escutou eu falando, não. Eu escutei a mãe dela falando isso. É, só que você não precisa chorar por causa disso. É, a Belinha é tão legal, eu sei que eu chamo ela de pinhalha, mas ela é legalzinha. Isso não pode acontecer. Eu não quero ficar sem a Belinha aqui. Ai, parente, você é muito escandaloso. E você não é não. Você é mais. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu também acho, mas sou seu amigo. Rapaz, quer dizer... Vem aqui, vamos ajudar. Por que vocês estão chorando igual duas criancinhas? Eu não sou uma criancinha. Nem eu também não sou uma criancinha não, tá bom? Você me respeita. Mas é porque aconteceu, ou vai acontecer, algo muito triste. Algo muito triste? É, muito. Não imagino algo triste o suficiente. Mas o que foi? Não curte, não curte. Tá bom. É melhor você contar, Vá. Não, não, não. É melhor eu contar. Conta logo. A Belinha, você não sabe o que aconteceu com a Belinha. O que que aconteceu? Não deixe que eu conto. Então vai, Vá. A Belinha. Fala logo. Ela... 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 Ela é muito triste. Ela vai... Ela vai... Ela vai embora... Para sempre. Para sempre. É isso? Sim. É porque você sabe, né? A Belinha, ela é... Muito famosa. Mas o que tem de triste nisso? O que é que tem de triste nisso? Tem triste que ela vai indo embora para sempre, né? É porque ela vai fazer vários shows em vários lugares do Brasil. Pois é. Escuta, é assim mesmo. Os ciclos se encerram. E agora ela vai seguir a vida de estrela dela. Nossa, como você é fria. Você é muito fria mesmo. Eu sou o maior vilão de todas. Estou aceitando. Eu sou o maior vilão de todas. Eu sou a maior vilão de todas, eu acho. Sai daí. Mas o foco é a Belinha. Ela vai embora para cima. Não podemos permitir. Quer dizer, ela precisa... Ah, gente. É isso. Aceite. Oi, Vandinha. Eu estou separando o lixo. Colocando no lugar certo, não é? Porque tem o lugar do vidro, do metal, do plástico. Você coloca no lugar certo, Vandinha? Sim. Eu tenho lixeiro na minha casa também. É que eu estava passeando ali, sabe? E os meninos passaram chorando. Igual dois bebês chorões. Bebês chorões? Sim. E o Coringa? Mas... Mas por que você... O que foi que a Vandinha fez com vocês? Eu não fiz nada. Já está me acusando desse jeito. Mas eu queria ser um motivo. Dessa vez não foi ela. Eu preferia que ela fosse o motivo do nosso show. Eu também, porque eu só acabaria com ela e estava tudo resolvido. Mas o que aconteceu? É a Belinha. A Belinha? A Belinha está bem? A Belinha, aconteceu alguma coisa com a Belinha? A Belinha vai embora. A Belinha vai embora? Eu sim, vai. Ela vai embora em um instante. Ela vai no seu posto. Ela vai no seu posto. Não é tudo isso. Aposto que ela vem visitar de 20 anos. É claro que não. Foi culpa sua, Vandinha? A Belinha está indo embora? Eu não. Ela foi... Não, é não. Porque agora ela vai fazer vários shows no Brasil e é bem bom de daqui e outros estados. Que legal. Ela vai fazer shows. Não é legal não. Ela está indo embora para sempre. Ai, eu esqueci. Ai, gente. Eu estou vendo vocês muito tristes e aposto que a Belinha também deve estar muito triste. E... Eu ainda não falei com ela. E que tal se a gente fizer uma festinha de despedida para a Belinha? Eu acho que ela vai ficar muito feliz. Eu também acho. E a gente pode fazer, sabe como? Com bolo. Tudo preto e branco. Não, Vandinha. Tem que ser colorido. Não, despedida tem que ser triste mesmo. Eu acho que despedidas são tristes. Mas a da Belinha precisa ser alegre. Eu não gosto de despedida. Vamos, vamos. Vai ser muito legal. Vamos. Pronto. O que não pode faltar. O bolo. E os bagões. Esse vai ficar aqui também. Esse aqui está bom? Esse bolo legal. Está muito incrível. Olha o que eu trouxe, pessoal. Que lindo. Onde a gente vai colocar? Eu acho que a Belinha vai gostar bastante. Não sei, a gente pode enfeitar. Mas espera aí. Está faltando uma pessoa. É verdade. Eu acho que ela nem vai vir porque ela não estava nem aí para isso tudo. Cuidado. O bolo. Foi sem querer, hein, gente. Eu acho que aqui vai ficar ruim. Eu acho que a gente pode virar assim. Sua equipe. Coxa. É profeta. Eu tenho que esperar o convidado chegar. Bom, mas eu já liguei para a Belinha e daqui a pouco ela está chegando. Ah, então vamos esperar. Oi. Ai, Belinha. Oi, gente. É. Surpresa. Gente, que lindo. Mas vocês sabem que o aniversário da Belinha não é hoje, né? Já é o mês do aniversário da Belinha. É uma comemoração. Não é um aniversário. É uma despedida. Vocês vão embora? A gente não. A Belinha aqui. Está vendo? Está todo mundo triste. Era para já ter feito um preto e branco e a gente fazia uma coisa mais difícil mesmo. Calma aí, gente. Como assim a Belinha vai embora? Embora para onde? Em vez de quando? A Belinha vai fazer os shows dela fora e aí ela vai embora. Eu vou fazer um show esse mês em São Paulo em maio, mas eu vou voltar. Elininha, eu já sei. Não adianta mais esconder da gente. Você vai morar em outro estado, não é isso? Não, a Belinha vai estar na cidade no seu lugar. Ah, não, não, não. Peraí. Eu não acredito que você está esmalhando o vídeo. Não, ela vai morar no estado da agência dela. Onde que você viu isso, Coringa? Eu escutei a Lua falando para você. Você mesmo, você sabe. Ai, Coringa, você está igual o Joker. Você está escutando as coisas pela metade e falando fake news. Quem comeu? Eu não estou falando fake news, não. A gente falou que a gente tinha que ir até o estado onde é a agência da Belinha para conversar com o pessoal, justamente porque é o pessoal da agência da Belinha. Mas a gente vai e volta. A gente não vai ficar lá não. Então a Belinha não vai embora? Não. Ai, que legal. Você vai embora, Pia? Não, não foi. Ai, que legal. Estou feliz. Então vamos comer. Mas bom, já que vocês fizeram essa festa incrível, vamos aproveitar ela e fazer uma festa de comemoração aos shows da Belinha. Então é isso, pessoal. Nesse mês de maio, começa a turnê da Belinha por todo o Brasil. E vai ser em São Paulo. Só que os dois shows que a Belinha vai fazer lá já estão com os ingressos esgotados. Mas... De Campinas, que fica no interior de São Paulo. É, e fica pertinho de São Paulo, né, Bela? E vai ter show da Belinha em muitos outros lugares. Em Salvador, em Fortaleza. Onde mais, Bela? Natal, Recife. E claro, provavelmente vai ter em outros lugares que a gente vai divulgar depois, né, Belinha? Ah, mas a gente quer muito visitar todos os estados para encontrar todos vocês. E o link para a compra dos ingressos está disponível aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui nos comentários, tá bom, pessoal? E até amanhã! E aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau! Vamos aproveitar! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau! Tchau!